Este cachorrinho de raça Pug, o Dudu, está desaparecido. E ele sumiu depois que este portão aqui, ó, da casa da família, onde ele está desde muito novinho, ficou aberto. E ele é danadinho, viu? Segundo a família, já é a segunda vez que ele desaparece. O que acontece é o seguinte, o Dudu é da Laura. O Dudu tem quatro anos e a Laura também, apenas quatro aninhos. Os dois cresceram juntos e o amor é incondicional. Toda hora ela pergunta, pai, que horas que o Dudu vai chegar e tal, e fica uma coisa muito complicada, como que eu falo pra ela, né? E eu gostaria de falar, se alguém pegou o cachorro, devolver, eu dou uma recompensa e tal, porque o cachorro é realmente dela. Se essa pessoa viu a foto, a reportagem, sabe que é o Dudu, deve devolver. É, provavelmente que ela, às vezes, não pegou segundo as intenções, né? Ela pega, entra em contato comigo e vai fazer a alegria da Laura de novo, né? Gente, a Laura tem quatro aninhos, mas entende muito bem. Ela é super esperta, inteligente e ela chegou a perguntar, papai, mamãe, será que se a gente colocar na televisão, será que acha, ela está com vontade que realmente o cachorrinho volte pra ela? Pra ela é um membro da família. Tá, sim, ela ontem ajudou a procurar, ela não quis ficar aqui dentro de casa, ela saiu, ela foi lá na, a gente procurou nas residências que tem em câmeras, ela foi atrás pra olhar, tudo, ela não, ela está bem confiante que vai achar. Ô, meu amor, por que você está chorando? Por que você está chorando? É por causa do Dudu? Gente, a gente começou a falar do Dudu e ela começou a chorar, não chora não, tá bom? Gente, a Laura chegou aqui e começou a chorar, quando a gente falou o nome do Dudu. É difícil, porque é uma questão seguinte, comprar outro cachorro não vai resolver, ela já tem um amor no cachorro, eu queria só encontrar o cachorro mesmo, porque ela realmente gosta muito dele, muito, muito, muito. Você quer que o Dudu volte? Sim? Tá com muita saudade? Tá com muita saudade? Tá com muita saudade? Tá com muita saudade? Obrigado.